Boa tarde, início de noite, começando mais um Radar. No programa de hoje, uma conversa com o diretor do filme Faroeste Caboclo e promo pra galera assistir a esse longa metragem de graça. Recebemos aqui a Letícia Rigatti, que rodou mais de 10 países pela América Latina visitando projetos de comunidades sustentáveis, ecovilas e permacultura. E fazendo um som ao vivo. O grupo musical Lá Fora. Começamos com eles já. A gente gosta muito de jogar conversa fora, Domício, entre as músicas. Porque se o sujeito não é um grande músico, ele tem que dar uma enrolada ali no público. Não dá pra tocar muito também. Então essa música, a história dessa música aconteceu no finado Avó Raia, ali na Limei Silva. Eu conheci uma moça, a gente dançou aquela coisa e quando ela ia embora eu pedi o telefone dela. Acho que ela era meio hippie, assim. E ela disse, bagulizada, bagulizada, eu acredito muito em sincronicidade. Eu acho que se rolar um lance legal entre a gente, a gente vai se encontrar. E aí eu nunca mais vi ela, mas pelo menos fiz essa música. Então... Ela é aqui, é norte, sul e leste ou oeste. Você foi quando eu vi, e eu já nem sei mais pra onde ir. No viado, às seis da tarde, não ouço os teus sinais. E a energia que você mandou, perdeu o trem e não vem mais. Por isso, moça, eu até creio em sincronicidade. Só que preciso saber quando e onde, já não aguento te salvar. Ela é aqui, é norte, sul e leste ou oeste. Você foi quando eu vi, e eu já nem sei mais pra onde ir. No viado, às seis da tarde, não ouço os teus sinais. E a energia que você mandou, perdeu o trem e não vem mais. Por isso, moça, eu até creio em sincronicidade. Só que preciso saber quando e onde, já não aguento essa sencronicidade. Só que preciso saber quando e onde, já não aguento essa sencronicidade. Criativa resposta da moça, cara. Gostei dessa história de sincronicidade, gostei. Estreou nesse final de semana nas salas de cinema do Brasil inteiro, a versão cinematográfica da música Faroeste Caboclo do Legião Urbana. O longa é a estreia do diretor René Sampaio, que conversou comigo via Skype e falou sobre a produção, a história e a repercussão desses primeiros dias de exibição do filme Faroeste Caboclo. Tchau, tchau! Tchau, tchau! Meu nome é João. Também estava aguardando essa estreia há muitos anos, desde que eu ouvi a música e achei que eu teria a pena fazer um filme. Mas eu acho que, ao mesmo tempo que é muito aguardado, tem muita estabilidade, é meu prazer imenso estar envolvido aí com esse projeto e poder encabeçar a direção desse longa. Eu vou te pagar bem, ou você quer dormir pra sempre naquele puxadinho de merda? Tudo fora. São duas experiências agora, né? Vai ter a experiência do fã pra ouvir a música, ter o filme que passa na cabeça dele, que é um filme que eu tinha como fã também, que é um filme muito particular e que é mais ligado ao videoclipe até do que é um filme exatamente. E também teremos agora a experiência do filme, que eu tive a felicidade também como fã, dirigir e poder transformar, dialogar com a obra do Renato Russo em outro suporte, outro formato, com outras características. Mas eu acho que a gente foi muito fiel ao espírito da música, ainda que a gente não tenha feito uma adaptação literal. Mão na cabeça. É você que tá me sacanhando, né? Ela sabe que você é traficante. Eu acho que a gente buscou uma maneira coerente de chegar no final da música, que era o duelo final. E esse duelo era provocado pelo embate entre o João de Santo Cristo, Jeremias, por causa da Maria Lúcia, das drogas, de poder. Então a gente construiu o roteiro pra que fizesse sentido esse embate final. Além disso, eu acho que a gente buscou manter tudo o que era essencial, que eram sensações, principalmente é um filme que, como diretor, eu quis passar pra tela as sensações que eu tinha ao ouvir a música. E eu acho que a gente conseguiu. Espero que quem vai ao cinema consiga perceber e aproveitar isso também. Eu dei o cara de bandeja pra vocês, vocês tinham que ter matado ele, eu sumia com o corpo. A brincadeira acabou, Jeremias. E não volta mais aqui. Eu acho que o drama do filme, ele é atual, ele é pertinentíssimo até hoje, apesar do filme se passar nos anos 80, final dos 70 e início dos 80. Um momento em que a gente já não tinha mais utopias pelas quais lutar, como a gente continua não tendo hoje, mas que continua com os mesmos problemas sociais e de intolerância, etc. Pra além disso, eu acho que a questão política que é importante no filme, andando junto com a história. A história mais importante, o drama, o envolvimento que a gente quer que as pessoas tenham com o João do Santo Cristo, Maria Lúcia, e com a Brasília que a gente apresenta, que é mais um personagem desse filme. É pra chegar no João do Santo Cristo, foram dois anos de teste. Essa é a conta. Pra chegar no Fabrício Boliveira, nesse resultado, que eu acho que ele faz maravilhosamente bem o filme, e foram dois anos procurando no Brasil inteiro. Testamos na Bahia, em São Paulo, Recife, Brasília, Rio de Janeiro, e encontramos o Fabrício, que estava no momento certo, na hora certa, porque ao longo dos dois anos o filme também foi mudando, conforme a gente foi descobrindo os atores. É um processo de amadurecimento. E a Maria Lúcia, a Isis, ela que queria muito fazer o filme, se propôs a fazer os testes, lutou pelo papel como se fosse o primeiro da vida dela, e foi uma grande parceira de trabalho, acho que foi um acerto pro filme. Eu acho que desde a música, ninguém achou que o Santo Cristo era o rapaz correto, o menino pra casar. É um cara que faz, que toma atitudes que nem sempre são as que a gente acha que são certas, mas ele toma com honestidade e cativa o público pela sua personalidade. E o que nós estamos procurando é a discussão também disso. Quer dizer, não é você julgar se o cara fez certo ou errado, mas por que ele fez aquelas escolhas, e de que maneira essas escolhas poderiam ser feitas, se tivesse feito diferente, o que poderia ter sido da vida dele. Que é uma pergunta universal, que não só quando você faz o bem ou o mal, toma a escolha correta de ser bandido ou ser um trabalhador, mas na vida é assim, né? Várias vezes a gente se coloca com perguntas de se eu tivesse feito diferente. E eu acho que essa é a questão maior do filme. Quais são as escolhas que a gente faz e onde elas nos levam? Independente se são escolhas pelo certo ou errado, bem ou mal. Ó, todo mundo nos cinemas aí, no sul do Brasil, no Brasil inteiro, nós estamos bombando em Faroeste Caboclo, e vamos fazer uma primeira semana linda e uma segunda também, que são as semanas mais importantes para a carreira do filme. Para que ele fique mais tempo no cinema e mais gente possa assistir. Não tinha medo, tal João de Santo Cristo, era o que todos diziam quando ele se perdeu. Deixou para trás todo o marasmo da fazenda... O que aconteceu, João? Melhor você ir embora. Quando criança só pensava em ser bandido, ainda mais muito com o tiro de soldado, o pai morreu. Era o terror da ser caninha onde morava, Na escola até o professor foi e aprendeu Ia para a igreja só para roubar luz... A minha história ainda não acabou. Bom, é uma música que sempre passa um filme na cabeça de quem escuta e quem quiser ver como o René transformou isso em filme, no filme dele, nesse longa-metragem. Pode ligar agora para o 3230. 15 e 30 está levando um kit do filme Fora Oeste Caboclo com uma camiseta e um par de ingressos. Pode deixar para levar a quarta-feira a namorada no cinema, aquela coisa toda, né? Dia dos namorados. Quando é que é o dia dos namorados? Não, nem é quarta-feira, dia 12, nem sei. Quinta. Quarta que vem, um dia antes do show da gurizada. Não, é na outra semana. Vocês tocam nessa quinta-feira já, é isso, cara? Tocamos nesta quinta-feira no Parafernália, ali na Cidade Baixa. Vamos fazer um show, ter a honra de tocar com a banda Voo Livre, que, inclusive, o nosso cavaquinista aqui, o Vinícius Ferrão, ele é o solista dessa banda, lá no Bandolim, é uma banda que faz um som instrumental, né? Diferente do nosso som, aí vai ser dois trabalhos aí autorais que as pessoas vão ter a oportunidade de ver aí ao mesmo tempo. Cara, autorais e com pegadas diferentes do que acaba acontecendo normalmente na noite, ou por exemplo, na noite de quinta-feira, que muitas vezes o pessoal sai para ver uma coisa com mais característica de rock. Essa história de vocês, de ser lá fora ou lá fora de vocês, é o que está fora da cidade, não só, tipo, fora de Porto Alegre, tipo, ah, lá fora é Caxias, não, lá fora é o Brasil todo, é isso, é o som de vocês? Exatamente, é. Gaúcho gosta muito de dizer que é diferente, às vezes, né, mas a gente acha que tem muita semelhança na música gaúcha com músicas de outros lugares do país, né? O shot, por exemplo, é um ritmo que nós temos aqui no sul e que temos no nordeste, entre outros ritmos, o chamamê é um ritmo que está no Mato Grosso, está no sudeste, e a gente faz essa mistura, toca baião, toca vaneirão, toca música caipira, toca chamamê, a gente tenta trafegar aí por todos os ritmos do interior brasileiro e sem grandes pretensões, claro, de querer ser o porta-voz de todos os ritmos brasileiros, né? Mas, pelo menos, dando uma mostragem bacana do que acontece. Cara, bom, a gaita também, que troca de nome em vários lugares, também está presente em vários tipos de sons, mas como é a formatação de vocês, cara, para o show, cara? Aqui vocês fizeram um set acústico, mas também a cara de vocês tem um pouco disso, né? Temos esse quarteto aqui, né? E temos dois percussionistas, que dão todo o molho, né? Que é também uma característica comum da música brasileira, né? A gente tem muita percussão, muito swing, e temos também a participação de um flautista. Então, mas o show é básico, mas eles falam, não tem nada elétrico, né? É assim, rola uma guitarra, não, é isso aí mesmo. É, até assim, a gente tem uma influência de rock, né? Do rock rural ali, dos Almôndegas, do Sai Guarabira. Já tivemos participações especiais de guitarristas, mas o som é mais acústico mesmo. Beleza, então, rapaziada, vamos fazer o convite aí. E também já sortear dois ingressos. Diga lá, diga lá, fala aí. Ah, não, ia colocar? Ah, então tá. Então a gente escuta mais um som do musical lá fora, que toca lá no Parafernália, nessa quinta-feira, a partir das 22 horas. Aquela função ali, mais ou menos, né? Muitos calços durante o show também, uma coisa, tradição oral brasileira, que é forte. E agora a gente faz mais um som aí, na sequência, tem mais Radar aí. Valeu, gurusada. E já que tudo terminou, vou cantar uma canção Que é pra você lembrar de mim, toda vez que um acorda e sai de um violão E já que tudo terminou, vou cantar uma canção Que é pra você lembrar de mim, toda vez que um acorda e sai de um violão Bom por todo o tempo que durou, mas não Precisa procurar por que razão, então Se esfriou o tempo, já não era pra ser mais Quando a cabeça gira em outras coisas tão batais O pensamento em nós não está mais E já que tudo terminou, vou cantar uma canção Que é pra você lembrar de mim, toda vez que um acorda e sai de um violão E já que tudo terminou, vou cantar uma canção Que é pra você lembrar de mim, toda vez que um acorda e sai de um violão E se um dia tudo foi perfeito, mas não Ficou porque mudou nosso jeito de então Não sou mais esse mesmo, nem tampouco é você Aquela que já foi o meu querer E já que tudo terminou, vou cantar uma canção Que é pra você lembrar de mim, toda vez que um acorda e sai de um violão E já que tudo terminou, vou cantar uma canção Que é pra você lembrar de mim, toda vez que um acorda e sai de um violão Que é pra você lembrar de mim, toda vez que um acorda e sai de um violão Que é pra você lembrar de mim, toda vez que um acorda e sai de um violão Se eu não me engano, eu deveria ter feito um sorteio de dois ingressos pro... Pro musical lá fora, então, pro musical lá fora, então, para a Fernália Na quinta-feira, 3, 2, 30, 15 e 30 Liga agora e a gente tem dois ingressos pra tu poder ir lá, curtir os rapazes Junto com o Voo Livre, muito bem, outra banda instrumental Daqui a pouco tem outras coisas pra sortear Porque a Letícia Rogatti, trouxe material E ela mantém um projeto juntamente com o americano Ryan Luck Também é seu marido O projeto Comum Tierra E a gente confere agora algumas imagens que a dupla fez percorrendo o mundo Essa bolsa daqui a pouco a gente sorteia Mas agora vê as imagens e entende um pouco mais desse projeto Comum Tierra Uma grande rede de contato entre movimentos de sustentabilidade na América Latina Esse é um dos feitos do projeto Comum Tierra Que está há mais de três anos peregrinando pelas Américas Visitando comunidades sustentáveis, ecovilas e centros de permacultura Todas essas experiências são documentadas em fotos e vídeos educativos E compartilhados através do site do projeto Em um grande mapa multimídia de projetos ecológicos do continente O casal Letícia Rigatti e Ryan Luckin já rodou a bordo de São Motorhome Em mais de dez países e visitou noventa projetos ecológicos Pois então Letícia, a gente estava mostrando ali Apareceu esse motorhome Esse motorhome, ele já é um motorhome ecologicamente pensado E a partir dele, é o Minhoca, tem um apelido isso? É a Minhoca É a Minhoca E vocês percorreram mais de dez países pela América, é isso? Mais de dez países Há três anos nós começamos uma viagem Uma viagem de documentação e pesquisa sobre ecovilas na América Latina Então, nesses três anos, nós visitamos uns noventa projetos E dez países, né? Nós viajamos com a Minhoca, que é um motorhome Que é um demonstrativo de ecotécnicas, né? Onde a gente tem painéis solares que nos dão energia solar A gente tem um banheiro seco para compostagem E também tem bici-máquinas, que são uma bicicleta Que tu pedala e ela lava roupas E também é um liquidificador Então, essas são algumas das técnicas que a gente demonstra, né? Na nossa Minhoca, durante a nossa viagem Bom, e durante essa viagem, vocês, além de demonstrar essas técnicas Conseguiram compilar e trazer, documentar várias outras técnicas E várias outras maneiras de se viver de maneira alternativa, né? Isso, é, o foco desse projeto é um projeto educativo Onde a gente está buscando partilhar e documentar Essas descobertas sobre a vida sustentável Que a gente vai encontrando durante a nossa viagem Então, ao longo desse tempo, a gente produziu mais ou menos uns 50 vídeos Que são pequenos curta-metragens Ensinando essas técnicas que a gente aprende nas comunidades E todo esse material é em 13 idiomas Em português, inglês e espanhol Justamente para ter um alcance maior, né? E para quem não está na América Latina Também acessar essa informação Bom, essas comunidades, essas ecovilas Elas se proliferam mais pela América Latina Porque já tem uma tradição rural maior Tem lugares mais de difícil acesso Ou essa ideia também de se espalhar pelo mundo todo E no Brasil, como é que está rolando isso? Tá, bom, o movimento de ecovilas é um movimento mundial Que hoje ele se espalha e está pelo mundo todo E ele é um movimento antigo também Ele vem desde os anos 60, né? Acontecendo Na América Latina ele é um pouco mais jovem Mas também em alguns países como o do Brasil Já tem uma origem um pouco mais antiga O que eu vejo é que na América Latina Essas comunidades estão crescendo muito Dentro do que é o conceito de uma ecovila Que é um projeto comunitário e ecológico, né? Onde se busca resgatar esses valores de comunidade De vizinhança, de decidir as coisas juntos, né? Dos pequenos clãs E também ser sustentável Então acho que aqui na América Latina Isso vem crescendo muito, né? Um exemplo disso é que nesse momento Está se criando na América Latina Uma rede chamada CASA Que é o Conselho de Assentamentos Sustentáveis das Américas E que é uma rede que reflete essa realidade Que hoje já existe um grande movimento continental Que pode se organizar e trabalhar Cooperar de uma maneira mais eficiente, né? Bom, tu logo em seguida Estou indo para o Encontro Mundial sobre Ecovila, né? Na Suíça, é isso? Exatamente Bom, eu estou indo para a Suíça agora em julho, né? No Encontro Mundial de Ecovila Que é organizado pela Rede Global de Ecovila E estou indo justamente como uma das representantes Desse movimento de Ecovila jovem aqui na América Latina Então dentro desse encontro Eles têm uma sessão que eles chamam Next Gen Que é para a próxima geração, né? Next Generation Então, como eu estou participando da criação dessa rede Da CASA Eu vou estar levando as experiências, né? E os aprendizados Que a gente vem aprendendo ao longo desses anos Na América Latina Para compartilhar e aprender com esses outros projetos no mundo Quem quiser aprender E saber um pouco mais Sobre desenvolvimento sustentável Sobre Ecovila E também permacultura Pode ligar para agora Está levando aqui para o 3230 1530 Esse DVD aqui Com vídeos educativos E também uma bolsa aqui Uma sacola Quem não levar pelo 3230 1530 Pode passar lá no site Que o site faz um mapa De todos os locais Por onde o pessoal Por onde a dupla passou Com o projeto aqui Vamos mostrar Também vai aparecer ali Que é o É, é, é O Comunterra Está aparecendo ali também Para a galera ali E confere os vídeos por lá Já tem vídeos com mais de 50 mil acessos Isso, né Letícia? Certo Queria agradecer a tua presença aí Veio visitar a família aqui Pelo Grande do Sul Já pintou aqui Para falar um pouco sobre o teu trabalho Parabéns pela iniciativa de vocês Certo? Obrigada Valeu, valeu E para encerrar o Radar A gente confere a estreia De mais um videoclipe Independente Produzido aqui no Estado Confere aí O clipe da música Porto Primeiro single do disco Diferenças e Virtudes Que será lançado No site da banda Velocete .com Nesta sexta-feira Velocete lançando seu primeiro disco E nós voltamos amanhã Ao vivo Aqui pela TVE Às seis e meia da tarde E aí E aí E aí E aí Obrigado.